Então, vamos falar de oferta. Você já sabe o que é uma oferta, a gente já viu isso na imersão, a gente só vai esmiuçar um pouco mais agora e construir ofertas. A oferta, lembra, existe produto e existe oferta. Então, produto é o que você vende, é um copo, você vende o copo. A oferta é tudo aquilo que está em torno do copo. E o que a pessoa compra não é o copo, ela compra muito mais o que está em torno do copo, o que inclui o copo, do que só o copo, só o produto em si. Por exemplo, o outlier. O outlier teve uma oferta. Eu não falei do produto outlier. O produto outlier, ele foi o centro de uma coisa maior em volta disso. Então, quais são os elementos que perfazem uma oferta? Você já sabe disso, eu estou só relembrando para você não esquecer. uma oferta, aliás, se você quiser ter a referência do Black Book, só para você escrever aí, para você escrever aí nas suas anotações, eu falo de oferta aqui em Fundamentos, na página... Riqueza, 6 elementos, valor e preço, aqui, 33. Eu falo item 1.8, página 33. Então, a teoria da oferta está aqui. E você já sabe o que é uma oferta. Uma oferta, ela... O que perfaz uma oferta é o produto, obviamente, o preço, ou... Na verdade, ele, não o... O preço e as condições de pagamento. Só que o preço não é só o preço. O principal da oferta é a ancoragem de preço. Não é só o preço, é a ancoragem de preço. É você fazer com que a pessoa entenda que o teu preço é muito baixo, porque você ancorou o preço em um valor maior. A gente vai ver como fazer isso. Então, o produto e o preço. Condição de pagamento e ancoragem de preço. A terceira coisa é bônus. Cara, tem que ter bônus. Tem que ter bônus. Se você comprar isso, você leva isso. Cara, pode ser uma caneta, qualquer coisa, mas tem que ter bônus. Por quê? Porque o bônus é a justificativa racional que a pessoa encontra para comprar aquilo que emocionalmente ela já comprou. Ela já comprou, só que ela está brigando. Quando você apresenta o bônus, ela justifica racionalmente para ela mesma por que vale a pena comprar. Mas emocionalmente ela já tinha comprado. Então, tem que ter bônus. Uma outra coisa é a entrega. Como é a entrega? Dependendo do produto, a entrega é a mesma. Quer dizer, uma pizzaria. A pessoa chega lá, ela pede a pizza e a pizza vem. Pronto, acabou. Então, a entrega é essa. Só que, dependendo do produto, a entrega muda. Por exemplo, imagine o seguinte. Quanto que você pagaria num livro? Você não sabe o que tem aqui dentro. Mas quanto que você pagaria num livro? Esse livro aqui, na Saraiva. Você viu que é um livro grande, um livro que tem lá 430 páginas, colorido. Você não sabe direito o que tem dentro dele. Se você vai na Saraiva e você vê um livro desse, quanto você espera que seja esse livro? Quanto você espera que seja esse livro? Vamos ver. Bota aí um número aí. 150 reais, até 150, uns 400, 150, 130, 450. Legal, legal. Só que o conteúdo desse livro é o mesmo conteúdo do treinamento. Eu poderia vender o livro e entregar o treinamento como bônus. Só que se eu vendo o livro, eu tenho que vender por 400 reais, 500 reais. As pessoas não admitem um livro que custe 2 mil reais. Não entra na cabeça delas. Mas um treinamento, sim. Só que o treinamento, ele é todo baseado no livro, que você só recebe no treinamento. Se eu vendesse esse livro na Saraiva, eu venderia por 400 reais. Mas como eu vendo um treinamento que entrega o blackbook, eu consigo vender por 2 mil reais. O conteúdo é o mesmo. Só que ele é entregue. Lógico, não é o mesmo. Treinamento, tem interação, tem muita coisa. Mas o grosso do conteúdo está aqui dentro. Então, o que acontece é que, dependendo da maneira como você entrega o teu produto ou serviço, ele vale mais, tem uma percepção de valor maior ou uma percepção de valor menor. Se eu vendo o livro, esse conteúdo vale 400 reais. Se eu vendo o treinamento e entrego o livro como bônus, ele vale 2 mil reais. Mas o conteúdo dos dois é o mesmo. Entenderam isso? Então, a entrega faz parte da oferta. A maneira como você entrega alguma coisa faz parte da oferta. Quer ver um outro exemplo disso? Um restaurante. Arroz, feijão e um bife. No Boteco da Esquina, isso se chama PF, vem numa marmita de alumínio e custa R$ 9,90. No Laluet, aqui em Campinas, que é um restaurante francês, um prato desse custa R$ 150,00. Mas continua sendo arroz, feijão e bife. Só que o arroz tem uma cor diferente, o feijão vem num montinho na lateral, o bife tem uma folhinha de alecrim em cima, com um negócio assim que eles despejam lá em cima. Esse negócio custa R$ 0,40 cada despejada. E eles cobram R$ 150,00. E o alecrim ele deve pegar no jardim da casa, e custa R$ 150,00. A entrega muda, mas o produto é exatamente o mesmo. É isso que eu quero que vocês pensem. Para alguns negócios, isso fica mais óbvio. Para alguns negócios, não fica tão óbvio assim de você fazer uma entrega diferente. Só que a entrega tem a ver com o ambiente também. Então, para alguns negócios, você não consegue ter uma entrega. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da lavanderia. Lavanderia dá para mudar a entrega? Dá, dá para mudar a entrega. Por exemplo, quando uma lavanderia... Raramente eu mando lavar alguma coisa na lavanderia. Mas, por exemplo, o que para mim seria uma entrega legal? Primeira coisa, uma entrega que viesse em papel e não em plástico. Isso para mim seria uma entrega bacana. Por quê? Porque eu sou razoavelmente ecologicamente consciente para saber que aquele plástico ali, eu fico tentando dar fim dele, mas, no final, ele vai para o lixo mesmo. Então, um papel biodegradável ou um plástico biodegradável seria muito legal. O cabide poderia ser diferente. Porque aquele cabide lavanderia, você pega e meio que joga no lixo. Pô, e se fosse um cabide diferente? Ou então, e se a pessoa me mandasse junto alguma coisa para eu manter o colarinho da camisa? Entendeu? Esse tipo de coisa. Isso é uma entrega. Isso aí é um pouco bônus, né? O negocinho para manter a gola da camisa é um bônus. Mas o plástico e tudo não é. Então, como é que você entrega? A gente não vai conseguir dar exemplo para tudo, tá? Eu só estou dando exemplo aqui para vocês pegarem o espírito do negócio. Senão, a gente vai ficar a noite inteira dando exemplo aqui. Então, como é que você muda a entrega? Quando você entrega o teu serviço ou o teu produto, como é que você muda? Por exemplo, eu me lembro que eu fiquei muito marcado num dia em que eu entrei em uma... Costurasse os botões soltos. Exatamente. É isso daqui? Exatamente isso. Eu me lembro que um dia eu estava em São Paulo e aí eu fui num lugar para tomar um café da manhã que eu cheguei meio cedo e eu fui num lugar chamado Tatu ou Tatung, alguma coisa assim. Cara, é um lugar que o suco de lá... Foi assim, eu entrei... Cara, eu era... Estava na faculdade? Não, eu tinha montado cursinho. Eu era moleque, tinha 23 anos de idade. Mochila, boné. Imagina aí, 23 anos de idade, mochilinha, bonézinho, andando lá em São Paulo, não tinha carro, obviamente. E aí eu tinha chegado um pouco mais cedo que eu tinha que encontrar um pessoal lá e aí eu falei, ah, vou comer um negócio, né? Aí eu entrei nesse lugar. Quando eu entrei, dois garções vieram me receber. Um me pegou a minha mochila e o outro pegou o meu boné e segurou o boné nas duas mãos como se fosse a joia da Rainha Elisabética, como se fosse a coroa. E levou até um armário de chapéus. E aí estava o meu boné lá no lugar de chapéus. E chapéus, bolsas, sei lá. Bom, chapéus e bolsas. E quando eu sentei, eu falei, cara, acabou já. Me lasquei, cara. Esse negócio vai custar os olhos da casa. Só o meu boné. E eu não posso ir embora, porque o meu boné está longe lá. Não posso nem sair daqui. E daí eu tomei um suco de laranja e comi um bolo de laranja. Você deve falar o seguinte, Conrado, mas você gosta de laranja. Não, era porque era o que tinha mais barato naquele lugar. Era o suco de laranja e o bolo de laranja. Eu pedi os dois. Porque os dois, eu consegui pagar 48 reais. Porque qualquer outra coisa, eu ia pagar tipo 100 reais. Uma fortuna. Mas era um bolo de laranja. Eu faço o bolo de laranja aqui. Tem aquela mistura royal, né? Aquela mistura de bolo. Eu faço o bolo aqui. Não faço, mas eu poderia fazer. E suco, a gente pega a laranja e espreme a laranja. Mas eu paguei 48 reais no suco, no bolo de laranja. Por quê? A entrega, o serviço, a maneira como tudo aquilo foi construído. Então, quando você faz isso, você muda a percepção de valor. Só que são coisas muito baratas. O que melhora a lucratividade do teu negócio? Quando você usa uma coisa barata, que tem um valor percebido grande. Dois garções. Tudo bem, não tinha quase ninguém lá. Os garções estavam lá meio que à toa. Mas dois garções vieram... Cara, eu nunca mais esqueci daquilo. Tem lugar que eu não sou atendido nem por um garçom. Eu tenho que ficar laçando o garçom. Aquele lugar vieram dois garçons para me atender. Ainda pegaram o meu boné ainda. Então, isso é uma entrega. Isso é uma entrega. A entrega conta na oferta. A entrega conta na oferta. Então, produto, o preço, o bônus, a entrega. E aí, dependendo do negócio, você consegue fazer uma entrega em serviços ou você consegue entregar a coisa de maneira diferente. Por exemplo, restaurante que a pessoa tem que vir até o restaurante ou você pode entregar um delivery. Pronto, já mudou a entrega. A comida é a mesma, mas a entrega mudou. A forma de entrega mudou. Só que, quando você manda um delivery, você pode mandar outras coisas também. A gente pede comida japonesa aqui em Campinas que a entrega vem numa caixa linda com uma foto. Até coloquei no Instagram uma vez. Chama Manir, o restaurante. Uma foto, uns dizeres, assim, muito bonitos. Eu nem lembro o que era, mas era bonito demais. Eu lembro. E é quase um quadro. Quase pendura na parede aquele negócio. É lindo. Aquilo muda a entrega. Aquilo faz com que a entrega seja muito mais... Aquilo faz o preço valer a pena. Porque ele é um dos mais caros aqui de Campinas. Tipo, você pega um combinado, um combinado de 38 peças, mais ou menos, mais um tartar de atum, custa R$215. Cara, uma fortuna o negócio. Eu parei de comer um tartar de atum, porque você disse que é muito caro. Mas a entrega é incrível. Então, a entrega é o quarto elemento da oferta. O quinto elemento da oferta é escassez. Tem que ter escassez. Do mesmo jeito que tem que ter bônus, tem que ter escassez. Mas tem que ter. Assim, não é opção. Tem que ter escassez. Porque a escassez acelera o timing de decisão. Cada um vai ter a sua escassez. Pode ter escassez, por exemplo, de quantidade de produtos. Pode ter escassez de bônus. A gente falou de escassez lá na imersão. Escassez de bônus é... A gente tem esse bônus aqui, essa caneta aqui. Mas é só hoje. Se você comprar hoje, você ganha a caneta. Se não comprar hoje, você não ganha a caneta. Acabou. E no dia seguinte, o cara quer a caneta e não tem a caneta. É outro bônus, mas a caneta não tem. Então, por exemplo, uma coisa que eu teria comprado... Essa caneta aqui não é uma caneta barata. É a caneta do iPad Pro 1, primeira geração. Só que aí eu nunca tinha onde botar essa caneta. Por quê? Porque o iPad Pro segunda geração, ele gruda a caneta. Primeira geração não gruda a caneta. Você fica essa caneta meio que sem ter o que fazer com ela. Aí eu fui, na época, e comprei esse negócio aqui. Que é um porta-caneta. Deixa isso aqui. Cara, eu teria comprado a caneta. Talvez eu tivesse comprado duas canetas se ele me oferecesse um negócio desse aqui. Simples, barato e que entra como bônus, por exemplo. E se ele tivesse falado, a gente está com uma campanha que hoje, se você levar a caneta, você leva também um porta-canetas. Amanhã já não vai ter mais isso. Eu teria comprado, com certeza, a caneta no dia que eu fui. Porque eu fui e não comprei a caneta, porque estava muito cara. Aí voltei no outro dia também e não comprei. E na terceira vez eu comprei. E aí, porque eu tinha comprado iPad Pro também. Então, na verdade, era a segunda caneta que eu tinha. Eu já tinha uma já. Então, aqui, acabou. Simples, barato, tranquilo. Esse tipo de coisa. Isso aqui você compra na China. Você manda bem de container isso daqui. Então, tem que ter escassez. E pode ser escassez de bônus. Pode ser escassez de bônus. E a última coisa é a garantia. Olha, para alguns negócios, você tem uma garantia mais agressiva do que outras. Por exemplo, a nossa garantia aqui, se nos primeiros 90 dias você fizer aquilo que a gente está falando para você fazer e você não conseguir pagar, no mínimo, aquilo que você pagou já no hotline, os três meses, cara, a gente devolve o seu dinheiro nos três meses. Porque tem alguma coisa errada, eu vou aí saber o que aconteceu. Isso é uma garantia forte. É a garantia risco zero. Tipo, cara, não tem como dar errado. Três meses. Porque aí não pode ser um mês que eu não tenho tempo de maturação, né? Mas três meses. Se você não conseguiu resultado, mas fez tudo, eu vou saber o que aconteceu. E devolve o dinheiro. Isso é uma garantia forte. É uma garantia de risco zero. Qual é a garantia que você pode oferecer? Tem negócios que dá para oferecer uma garantia muito mais agressiva. Tem outros que não dá. Tem negócios que você consegue fazer um bônus mais agressivo. Tem outros que não dá. Então, mas nesses seis elementos, o produto contando, né? Vamos botar os cinco tirando o produto, você consegue fazer o teu rodar o dial, né? Tem uns negócios que vai ter bônus melhores, escassez vai ser pior. Outro negócio vai ter entrega mais bacana, mas o bônus não vai ser tão grande, a garantia também não vai ser tão forte, a escassez não vai ser tão forte. Então você vai monitorando esses seis elementos aqui. Ou cinco mais o produto. Exatamente, tem garantia condicional e garantia incondicional. A garantia que há, o que é garantia condicional? Se você fizer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Eu te devolvo o dinheiro, por exemplo. A garantia que a gente deu aqui de 90 dias foi condicional. Não foi uma garantia incondicional. O que é garantia incondicional? Por exemplo, em, sei lá, em sete dias, se você não gostar do produto, é só você pedir o seu dinheiro de volta. Pronto, acabou. Assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Sete dias, cara, comprei, mas não funcionou. Ok, dinheiro de volta, pronto, acabou. Então, essa é uma garantia incondicional. É só você falar, não quero mais, pronto, acabou o dinheiro. 90 dias é uma garantia condicional. Se fizer tal coisa, então, se você fizer tudo e não tiver resultado, a gente devolve o seu dinheiro. Então, é isso que a garantia tira o risco das costas do cara. Agora, então, esses são os elementos da oferta, eu só estou revisando, tá? Porque a gente viu isso aqui lá na emissão, página 33. Só estou revisando. A grande questão agora é, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai criar a sua oferta. A gente vai criar algumas ofertas juntos aqui, para que você tenha um exemplo claro. Depois disso, você vai apresentar a sua oferta, ao invés de apresentar o seu produto. Porque hoje, por exemplo, a Patrícia aqui, ela vende lá, por exemplo, o tratamento. Ao invés de ela vender o tratamento, ela pode vender uma oferta, que o tratamento é o centro da oferta, que é o produto. Mas tem várias outras coisas que compõem a oferta. Então, por exemplo, a Jamila tem a agência de marketing. É isso, né? Não está dando para ler tudo aqui, mas é a agência de marketing. Então, ela tem uma agência de marketing. Uma coisa é oferecer o serviço. O que é que é o serviço? É o centro da oferta. Só que, muitas vezes, o que vai fazer a pessoa comprar o produto, né? É o que tem em volta. É a escassez, é a garantia, é a maneira como paga. Então, tudo isso é que faz com que você consiga fazer uma... Você consiga fazer uma oferta muito mais irresistível. Não é o produto que é irresistível. É a oferta. Porque o produto é igualzinho ao produto que tem ali na loja do lado, ou mais ou menos parecido com o que tem no concorrente. É a mesma coisa. A não ser que você tenha um negócio muito inovador. Uma coisa assim, cara, que é de outro mundo. E não são todos os negócios que tem isso. E mesmo quando tem, daqui a pouco aparece um concorrente que copia. E mesmo se tiver, existem soluções alternativas que a pessoa também pensa. Ah, eu vou comprar, sei lá, vamos pegar aqui no início dos smartphones. Ah, vou comprar um smartphone. Pô, mas pra quê? Eu tenho um celular, eu já ligo, eu já falo no telefone. Não preciso comprar um smartphone. Então, você tem que desenvolver a necessidade do cara usar um smartphone. Aí entra status, entra um monte de coisa. Então, você tem soluções, não só você tem concorrentes que tem a solução igual a sua, produto diferente, mas solução igual. Ciclismo, bicicleta, bicicleta, o ciclismo é a solução. Só que existem diversas bicicletas diferentes, mas tudo é bicicleta. Ah, eu quero andar de bicicleta. Por que você quer andar de bicicleta? Porque eu quero emagrecer. Mas você pode comprar uma esteira também. Uma esteira também emagrece. Ela é uma solução pra mesma coisa, mas é um produto diferente. Então, você concorre não só com os seus concorrentes diretos, mas concorre também com os teus concorrentes que entregam a mesma solução com um produto diferente. E também concorre com os concorrentes indiretos, que é quem tira dinheiro do bolso do seu cliente e não deixa que ele compre o seu produto. Por exemplo, quero fazer uma viagem. Legal, a viagem vai custar quanto? Ah, vai custar 10 mil reais. Beleza. Pô, mas eu quero trocar meu carro. E se eu entregar o meu carro pra comprar outro, eu vou ter que interar 10 mil reais. Mas eu só tenho esses 10 mil reais pra gastar, né? Ou eu vou gastar uma viagem ou eu vou gastar um carro. Aí eu começo a pensar, pô, viagem, cara, é uma coisa que eu vou guardar pro resto da vida. Pô, mas meu carro eu preciso trocar. Isso é um concorrente. Só que não é um concorrente que entrega a mesma solução, mas que entra no bolso do teu cliente e tira dinheiro de lá. Só que o bolso do cliente é limitado, ele não é infinito. Então, acaba que não tem o dinheiro. Como que você consegue vencer esse concorrente? Com uma oferta irresistível. Porque com a oferta irresistível, primeiro, você vence o teu concorrente que vende o mesmo produto. Porque o teu concorrente vende o produto. Você vende a oferta, que é muito mais do que o produto. Por exemplo, eu sempre falo um exemplo bem prosaico que é, se eu tivesse, vamos pegar aqui, a loja de cimento. Loja de cimento é uma commodity. Cimento é uma commodity. Cimento é cimento, ponto, acabou. Aí tem a marca X, a marca é mais a cimento. Pô, mas como que eu faço o cara comprar? Primeiro, o cara tem que querer comprar o cimento. Precisa de uma obra e tem que comprar de alguém, de algum lugar. Ou ele pode comprar de você, ou ele pode comprar da loja de material de construção do lado. O que vai fazer ele comprar o cimento de você e não do lado? A oferta, não o cimento em si, que é o produto. Então, o que você pode oferecer de bônus pra esse cara? Como é que precisa ser a entrega? Qual vai ser a escassez? Qual a garantia? Como é que é a condição de pagamento ou a ancoragem de preço? Tudo isso faz parte da oferta. Por exemplo, o que eu faria? Vou pegar pra livro, pra gente ir pra cimento, pra entender a questão de oferta pra commodity. E livro é uma commodity, né? Não é uma commodity, propriamente dito, mas eu vou em qualquer lugar e compro o mesmo livro. Vou na Amazon e compro o mesmo livro. O que eu faria se eu tivesse uma livraria? Eu faria, na compra desse livro... Vou pegar um livro aqui. Um livro, por sinal, que todos aqui deveriam ler, que eu vou aproveitar e mostrar aqui esse livro aqui. Entendendo o Michael Porter. Na compra desse livro, você ganha o audiobook de um professor da FGV de estratégia e um dos maiores estudiosos de Michael Porter, analisando o livro e resumindo as principais estratégias. É um áudio de uma hora, dividido em quatro áudios de 15 minutos, que você escuta em qualquer lugar e vai ajudar muito na compreensão do livro. E mesmo que você não leia o livro todo, você vai saber exatamente a parte desse áudio, qual é o resumo do livro e quais as partes que você tem que realmente ler pra aprender melhor. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, eu iria ganhar da livraria do lado pra comprar o mesmo livro. Agora, o que eu fiz? Eu contratei um professor da FGV, por exemplo, faria, né? Pagaria a hora a aula dele. Quanto que é? 90 reais. Peraí, eu vou te pagar 150 reais pra você gravar esse áudio aqui. Uma hora sobre o livro. Cara, ele gravaria, eu compraria essa aula, os direitos dessa aula, e eu daria num arquivo por e-mail pro cara que, mandaria o arquivo pra ele, né? Pro cara que comprasse o livro. Eu abri o link do SoundCloud, sei lá, pro cara que comprasse o livro. Isso é um bônus. É um bônus que me diferencia da livraria do lado que não tem esse áudio. Mas se o cara vai comprar o livro, cara, é melhor ele comprar comigo do que comprar com a livraria do lado. Por quê? Porque o livro é o mesmo, o preço é mais ou menos o mesmo, só que eu tenho alguma coisa mais pra ele. Então, o bônus não só justifica, como ele também diferencia produtos que não tem diferenciação. Por isso que bônus é tão importante. Então, o que eu faria no adicimento? Vamos entender, vamos entender o cliente. Abre o áudio aqui da Kézia. Kézia, desculpa. Kézia. Abre o áudio da Kézia. Vamos entender aqui. Vamos fazer uma oferta aqui. Depois eu pego um serviço, tá? Kézia. Oi. Olá. Olá. Então, vamos lá. Quem é o cliente que compra o cimento? Então, no meu caso, tipo, eu como mais uma distribuidora. Então, eu vendo pra fazenda, eu vendo pra construtoras, tipo, esses pequenos depósitos, né? E alguns materiais de construção. Então, eu vendo um cimento, tipo assim, a demanda maior. Tipo, carreta fechada, levo em fazenda. Faço aquele trabalhinho meio que de formiguinha também na cidade, entendeu? Tá bom. Qual é o teu público, o teu principal público? O público mais lucrativo pra você? Fica entre as fazendas e as construtoras. As construtoras. Isso. E o que que tem maior quantidade que você consegue atingir mais facilmente? Então, uma coisa é lucro, outra coisa é receita. Então, lucrativo são esses dois. Dentre esses dois, qual que dá maior receita? Qual que você... Daria maior receita, né? Não, o que que acontece? Tipo assim, tanto pra um como pra outro, tipo assim, o preço é igual. A gente não tem... Não, não. E a quantidade meio que baliza também, entendeu? Porque essa cidade de vendas, tipo assim, tanto pra construtora como a quantidade de vendas pra fazendas, vamos dizer. Mas o que que tem mais? Fazenda ou construtora? Mais construtoras. Construtoras. Porque a cidade é bem... Ela tem um público de construção muito grande, entendeu? E construtora tem venda recorrente também. Sim, sim, sim. Então, o LTV da construtora é maior. Sim. Legal. Então, eu vou abrir vários parênteses aqui na tua intervenção, tá? Primeira coisa, quando você tem vários públicos, começa um a um. Porque o bônus que serve pra um, a oferta que serve pra um, não necessariamente vai servir pro outro, tá? A oferta que eu faço, o bônus que eu dou pra uma fazenda, vai ser diferente do bônus que eu dou pra uma construtora. Pode até ser o mesmo, mas aí não vai ser perfeito pra nenhum dos dois. Então, eu vou ter um conjunto de coisas que, dependendo do cliente, eu saco uma oferta diferente pro mesmo produto, tá? Tem uma frase que a gente fala que é produto genérico, oferta específica. O que que significa isso? O produto é o mesmo. É cimento, é livro, é tratamento estético, é o mesmo produto. Mas, pra aquele cliente, a minha oferta é uma. Pra aquele outro, a minha oferta é outra. Mas o produto é o mesmo. Se eu tento vender o produto, eu vou fazer a mesma venda pra qualquer cliente. Independente se ele é fazenda, se ele é construtor, se ele é matéria de construção, vou tentar fazer a mesma venda. Mas, quando eu tenho uma oferta, eu crio uma oferta pra fazenda. Aí eu coloco um bônus diferente, coloco uma escassez diferente, uma garantia diferente, coloco uma condição de pagamento diferente, e tal, que ela ia pra fazenda. Agora, quando eu vou pra uma construtora, eu crio uma outra oferta. O bônus é diferente, a escassez é diferente, a entrega é diferente, mas o produto é o mesmo, que é o cimento. Tá bom? Então, produto genérico, oferta específica. A oferta específica do público. Qual o público? O mais lucrativo, e se tiver em dois, três públicos, que tem o maior lucro, o que dá a maior receita, e se a receita for a mesma, onde você pode escalar mais? Então, por exemplo, eu não vendo, eu até vendo, mas eu não procuro, grandes empresas. Por quê? Primeiro, a grande empresa é lucrativa? Não. Pô, mas como assim? Ela paga muito mais, a receita é maior. Mas ela, 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 ela exige muito mais, porque ela é profissional nisso. Tá? Ela é profissional, é profissional em exigir, em fechar contrato ali, leonino. Então, que eu tenho que botar a minha equipe inteira trabalhando para a empresa. Então, uma grande empresa, para mim, não é um cliente lucrativo. Ele é um cliente. E outra coisa, o CAC é gigante, porque está todo mundo buscando vender para a grande empresa. Então, o que eu faço? Eu vou para as pequenas e médias, porque ali tem pouca gente conseguindo vender. Por quê? Porque para você vender para pequena e média empresa, você tem que vender na escala. E as empresas que vendem para empresas, não são boas vendedoras. Então, elas não conseguem vender na escala. O que elas preferem? vender na unidade. Ou seja, fechar 10 grandes clientes e ganhar o dinheiro dali. Eu não. Eu gosto de fechar 20 mil pequenos clientes, empresas pequenas como clientes, porque ali eu consigo ganhar na escala. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade de escalar a venda. Então, essa é a estratégia que você sempre tem que ver no negócio. Então, se eu tenho a unidade de escala... Desculpa, só terminando. Então, o primeiro é lucro. Qual é o mais lucrativo? Eu tenho que ver o mais lucrativo. O segundo é, legal, esses daqui são mais ou menos lucrativos. Receita. Quem que me dá mais receita? Quem que compra mais? Mais ou menos a mesma coisa. Capacidade de expansão. Por onde eu cresço mais? Por exemplo, em grande empresa eu poderia crescer? Poderia. mais em pequenas empresas também. Grande empresa tem menos, mas paga mais. Mas o lucro é menor. A receita por unidade é maior na grande empresa, mas a lucratividade é menor. E nas pequenas empresas? A receita por unidade é pequena, então eu tenho que fazer o quê? Vender em escala. Mas a lucratividade é maior. E o mercado é muito grande. Então, eu consigo escalar muito mais em pequenas empresas do que escalar em grandes empresas. E a concorrência também é menor, porque o meu concorrente não sabe vender em escala. Eu sei. Entendeu? Os critérios que você tem para você escolher o público ideal. Para você falar, cara, eu vou começar com esse público aqui. Lembra? Você sempre começa com o público mais lucrativo. Depois você vai para os menos lucrativos. Porque senão, se você começa a gastar teu recurso, energia, tempo, pessoas, com clientes que é pouco lucrativo, não sobra dinheiro para você gastar recurso, tempo no mais lucrativo. E aí você acaba caindo um custo de oportunidade violento. Então, você vai para onde? Primeiro, você vai para o mais lucrativo, que tem mais receita e que cresce mais. Mas lucro é o primeiro critério. Quando você encontra uma oferta perfeita, irresistível, para esse público, o que acontece? Você consegue mais lucro e aí você investe para vender para o segundo mais lucrativo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e por aí vai. Então, é lucro, receita e escala. Tamanho de mercado. Onde eu escalo mais. Tá bom? Tem outros critérios, tá? Agora, isso aí são os três principais critérios para você escolher um público. Então, vamos para as construtoras. Qual é a necessidade dessa construtora que compra acimento? Quais são as necessidades dela? Mas você diria necessidade do... Em geral, sim. Em geral, o que tem a ver com a tua área, uma necessidade que você conseguiria resolver. Por que eu estou perguntando isso? Porque daí vai sair o bônus. Um bônus específico para a construtora. Por exemplo, digamos que eu fosse comprar passagem aérea numa agência de viagens. Eu quero comprar passagem porque eu não gosto de comprar pela internet, etc. Eu vou lá numa agência e compro o passeio. Eu compro o passeio. Aí, bom, a passagem que eu compro na agência ou que eu compro da Decolar é a mesma passagem. É uma passagem daqui para Nova York. Sei lá, é a mesma passagem. Vou pegar um avião e vou para Nova York. Só que aí, a agência, se eu tivesse uma agência, eu faria isso. Ela falou o seguinte, olha, eu tenho aqui um bônus. Você vai para Nova York e você vai a trabalho ou vai como turista? Dois públicos. Não, eu vou como turista. Legal. Se você vai como turista, a gente tem aqui na nossa agência um código que você recebe no seu celular que você destrava dezenas de prêmios em restaurantes e teatros e museus e etc. Por exemplo, você gostaria de ir em um restaurante assim, assim, assado que tem vista para toda Nova York no topo de um prédio? Nossa, adoraria. Legal. Você vai ter que ir em algum restaurante mesmo. Então, se você for nesse restaurante que é um restaurante assim, assim, assado, você ganha a garrafa de vinho. Você ganha. No jantar, você ganha a garrafa de vinho. Se for jantar de terça a quinta-feira, você ganha a garrafa de vinho. Pô, eu sou turista, eu vou ficar lá uma semana. Então, eu vou ter que jantar na terça, na quarta, na quinta. Não tem baixa temporada, alta temporada para mim. Eu vou ficar uma semana lá. Agora, você gostaria também de comprar um presente para trazer aquele iLog Nova York e tal? Nossa, adoraria. Vou comprar, já sei que eu vou comprar. Então, se você comprar nessa loja aqui, você ganha duas camisas ao invés de uma. Pô, que legal. E a gente tem mais um monte disso. Então, se você comprar comigo, você vai ganhar tudo isso aqui que você já teria que fazer de qualquer maneira. mas aqui, você já consegue fazer isso economizando dinheiro. E se você usar todos esses bônus, você vai economizar o valor da tua passagem. Você vai economizar 3 mil dólares. Porque aqui são 10 dólares, aqui são mais 50, aqui é 100, aqui é 30, aqui é 200 e por aí vai. Se você usar tudo, você vai economizar o valor da passagem. Pô, legal. Vou comprar aqui. Por que eu não vou comprar no decolar? Porque apesar da passagem ser a mesma, eu não vou ter essa vantagem. Então, a oferta irresistível, ela contempla um bônus que tem a ver com é irresistível para aquele cliente. Não é irresistível, bom, é irresistível para aquele cliente, para aquele tipo de cliente. Então, é isso que eu quero conseguir perguntando para você, onde que a construtora tem necessidade? Porque você vai encontrar um bônus que é ideal para aquela construtora comprar de você e não de uma outra, de um outro distribuidor de cimento. Entendi. Só se eu fizesse uma escala, se você comprar, vamos dizer assim, 800 sacos em determinado X pontos, porque o que é interessante para ele é o cimento. Só se eu desse uma bonificação colocando na quantidade de cimento que ele for pegar comigo. Pode ser, pode ser. Se ele comprar 100 sacos, ele vai ganhar o bônus X, comprar 300 o bônus Y e 800 o bônus cara, espetacular. Porque ele vai falar, não, você vai comprar só com você porque isso aqui para mim vale muito. O que é que acontece? Como que você vai fazer essa conta? Você vai fazer o seguinte, não só você, mas todo mundo. Primeira coisa é, você vai calcular quanto que aquele cliente te dá de margem. Você vai ter um dinheiro, né? Então, se ele me comprar 800 sacos, a minha margem é, sei lá, 30 mil reais. No final das contas sobra 30 mil. Legal. quanto desses 30 mil você está disposto a abrir mão para fazer com que ele compre os 800 sacos? Basicamente é isso. Não, eu topo abrir mão de, é do lucro, é da margem já, eu topo abrir mão de, fica lá, 5 mil reais. Beleza. Então, se ele comprar 800 sacos, você vai dar um bônus para o cliente que custa 5 mil reais. Então, você vai dar, por exemplo, uma consultoria, alguma coisa que pode não ser nem seu, tá? Porque você separou o dinheiro agora. Então, você pode contratar um consultor cuja hora é 500 reais e você vai entregar 10 horas de consultoria para a construtora para fazer alguma coisa. Entendeu? Legal. Entendi. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, o bônus. E bônus não é desconto, tá? Bônus não é desconto. Desconto não é bônus. Desconto é desconto. Bônus é outra coisa. É o que vai a mais para o cara comprar pelo ticket médio cheio, tá? Não é desconto. Tá? Então, isso é o bônus. Vou dar um tempo aí para você pensar. Se você já pensou, já pode falar. Mas é... Eu tenho uma pessoa que ela é formada em engenharia, né? Eu poderia, então, usar ele, tipo assim, além de, tipo assim, porque ele fica aqui em Barreiras, só que minha cidade é aqui próxima. Eu poderia fazer, tipo, colocar, nesse caso que você falou de consultoria, apresentaria o trabalho dele, mas a gente também faria alguma coisa ser determinada na área que poderia ajudar, vamos dizer, ah, os funcionários que trabalham na construtora, por exemplo, entendeu? Por exemplo, a construtora, ela tem que fazer, por exemplo, cipate. E se você conseguisse alguma coisa que cortasse esse custo da construtora? Porque ela vai ter que fazer de qualquer maneira. Então, de repente, cipate é a semana interna de prevenção acidente de trabalho, para todo mundo ficar na mesma página. então, vai ter que fazer evento, palestra, alguma coisa. Então, por isso que eu falo, alguma coisa que a construtora tem necessidade e que você consegue entregar para ela. E daí, pensa o seguinte, vamos diferenciar o seguinte, B2C, B2B, B2Bzinho, B2Bzão. Tá? B2C, consumidor final, negócio que vende para consumidor final. B2Bzinho, negócio que vende para empresas pequenas. Eu sou um B2Bzinho, evento para empresas pequenas. e B2Bzão é negócio que vende para empresas grandes. Eu vende para pequenas e médias e tem as grandes, a 3M, a Bosch. Numa empresa pequena, o dono é que compra. A maioria aqui é dono, se não for todo mundo, é dono. Você vai lá e você, você corre o risco. Você pega o seu cartão de crédito pessoal e compra. Então, é assim que funciona uma empresa pequena. Numa empresa média, já existe um gerente ali, um cara que já tem um emprego. Ele compra, mas ele não é o dono. Ele é empregado, mas o dono está sempre próximo dependendo do tamanho da compra. Numa empresa grande, a empresa não tem dono. Não existe dono em uma empresa grande. São os acionistas, está tudo espalhado. Então, tem um cara ali que é o departamento de compras. Qual é o objetivo do departamento de compras? Bater a meta. Que meta? Meta de budget, ele tem que ficar dentro do budget, e gerar economia para o negócio. Quando você dá um bônus, que gera uma empresa grande, quando você dá um bônus que gera uma economia para o negócio, você consegue fazer com que ele melhore a meta dele. Imagina que eu sou o, sei lá, o CFO de uma grande empresa. Aí, o departamento de compras, num alinhamento mensal ali, chega para mim e fala assim, gente, olha, então eu vou te mostrar aqui tudo que foi comprado nesse mês. Comprado isso, 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 foi comprado cimento. Só que aqui, no cimento, a gente comprou de um fornecedor que tinha um preço competitivo, não era o mais barato, mas era competitivo, só que ele tinha uma campanha lá que eu aproveitei, porque aí o cara vai fazer bonito, eu aproveitei, eu consegui aproveitar essa campanha, que era uma campanha que dava um bônus XYZ que para a gente todo ano custa tanto. Ou seja, a gente vai deixar de pagar isso que todo ano a gente paga, por exemplo, a estrutura da Cipart, sei lá, qualquer coisa assim, que custa 10 mil reais para a gente e comprando cimento pelo preço competitivo. Então, na verdade, esse cimento aqui, ao invés de custar, sei lá, 50 mil, custou 40. A gente economizou 10 mil, porque os 10 mil a gente vai ter que gastar de qualquer maneira. Agora, onde que está o segredo disso? Que para você, o bônus é preço de custo. Para a empresa que ganha, é preço de mercado, porque ela vai ter que comprar, se ela vai ter que comprar aquele negócio de qualquer maneira, para ela é preço de mercado. Então, se você consegue uma consultoria em que para você custa 5 mil, de repente para a empresa, custaria 20 mil, mas para você é preço de custo. Agora, como que você consegue esse bônus a preço de custo? Quando você transforma, quando você dá o bônus, é preço de custo para você, beleza? Mas quando você pega um fornecedor para dar o bônus, você pode se transformar em mídia. Imagine o seguinte, Conrado, você é consultor de, sei lá, treliça. Isso, eu dou consultoria em treliça para prédio. Você gostaria que eu apresentasse você para diversas construtoras que são meus clientes? Nossa, adoraria. Quantas horas de consultoria você consegue ceder para mim para que eu coloque você dentro de uma construtora que vai comprar o meu cimento e logo vai fazer um prédio? E ele pode contratar o restante das horas suas. Nossa, sei lá, três horas de consultoria. Você me daria cinco horas de consultoria? Pô, daria. A minha hora custa, sei lá, 500 reais. Sim, dez horas de consultoria, vai, dez horas ao longo de seis meses, digamos. Pô, dez horas de consultoria dá cinco mil reais. Então, de repente, você se transforma num canal de mídia para mim. E aí, eu vou querer ir nessas construtoras que são os seus clientes. Não é só apresentar, é me colocar lá dentro. Tem um valor diferente. E lá dentro, eu consigo fazer a minha consultoria, já consigo ver um monte de problema que tem, consigo falar o seguinte, cara, você tem problema ali, 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 ali. Isso aqui vai dar umas quarenta horas de consultoria no mínimo. Você tem dez horas. Você quer comprar o restante, você já conhece meu trabalho, eu já estou aqui dentro mesmo. E com isso daí, você ganha as horas desse consultor de graça. Ou seja, o preço de custo para você é zero, mas o preço de mercado para a construtora seria, por exemplo, cinco mil reais. Então, você está dando um bônus de cinco mil reais para eles numa compra de trinta mil, por exemplo. E aí, quando o cara chega no departamento financeiro, o compra, chega no departamento financeiro e mostra o que ele gerou de economia para a empresa, isso aí vai embutido. e daí ele faz bonito com o teu chapéu. Entendeu? Porque a questão do cimento também é, tipo assim, quem trabalha meio com centavos, né? E tem muita gente, tipo assim, que coloca, eu acho que não faz conta, porque coloca o preço muito abaixo e às vezes o cliente não está muito interessado, tipo assim, no trabalho, ah, fator preço é o que interessa, se eu saber está quanto? Vamos dizer, ah, meu cimento está 26. Ah, não, mas eu vou ali no vizinho porque é 25. O que salva um pouquinho a gente é a questão da pontualidade na entrega, porque a gente, tipo assim, se eu falo para você que eu vou entregar o seu cimento no período da manhã, eu entrego o seu cimento no período da manhã. Legal, isso então. É uma coisa que sustenta, que está me sustentando, porque o preço, eu não sei como é que o pessoal consegue colocar o preço sustentando. na verdade a gente sabe, o cara não passa nota, o cara não paga imposto, a gente sabe, não tem mágica. Então, você está mudando um dos seis elementos da oferta, que é entrega. Legal, a entrega. Então, se a entrega é um ponto relevante, investe mais ainda na entrega. Vê o que mais que você pode fazer na entrega. Cara, eu te entrego num período de duas horas de janela. Você me fala, cara, de 10 a meio-dia, de meio-dia às duas, então investe, porque isso é um fator determinante. Só que aí não é qualquer cliente que quer que vai valorizar a entrega. Por exemplo, se eu estou numa fazenda, a qualquer hora que você chegar lá, vai ter gente para receber. Numa construtora, não, porque tem o trânsito, se for em São Paulo, não é o caso. Mas aí só pode entregar determinado horário. Então, tem o meu peão que eu vou deixar lá naquele horário preparado para receber, porque eu tenho que cortar custo. Então, tem que pegar um cara que está trabalhando na obra para receber o cimento, e não tem um cara só para isso, ficar o dia inteiro disponível. Então, a entrega pode ser um fator que você coloca como um dos seis fatores da entrega. Então, bônus. Vamos pegar, então, produto é o produto mesmo, não tem muito o que mudar. Bônus, pensa muito bem no bônus, trabalha bem a entrega. Vamos falar de escassez. que escassez você conseguiria criar? Pode ser a escassez de bônus também, tá? Existe alguma escassez? Você já trabalha com escassez ou não? Não. Tá. Que escassez você conseguiria criar? Porque assim, não é a escassez de produto, tipo, vai acabar, compra agora. Lógico, não é uma empresa maior, ela fala, então eu não vou comprar, porque eu tenho um monte de assinaturas lá que eu tenho que conseguir antes de comprar. então é isso. Mas que outra escassez você pode conseguir? Por exemplo, que bônus que você poderia trabalhar com escassez? Porque você pode dar dois, três bônus, não precisa ser um bônus só não. Pode ser dois, três, mas não pode ser dez, porque senão perde valor. Então eu gosto de dar de dois a três, não só um, dois, três, quatro, para mim já é demais. Então três bônus valiosos, você pode escolher três bônus e um deles você torna um bônus escasso. Tá? Não sei, Conrado. Pensa nisso, tá bom? Pensa. Porque eu vejo que para você a melhor opção é você ter um bônus escasso. Agendamento de entrega, o Wilson falou aqui, legal, pode ser. A entrega no marginal é de duas horas, ou de manhã ou tarde. Se você fechar 72 horas, a gente faz o agendamento de uma hora, meia hora de janela, né? Então é isso aí, cara. Porque você trabalha a entrega como um dos bônus. Posso fazer uma pergunta, Conrado? Posso fazer uma pergunta? Kézia, o seu produto, o cimento, ele flutua o valor de acordo com flutuação de mercado e tudo mais? Sim, e agora tá fora do normal. Tipo assim, antes a gente tinha um período que ele ficava e que ele mantinha, né? Agora, por exemplo, o mês passado subiu três vezes, entendeu? Coisa que era difícil de acontecer, entendeu? E aí o que você poderia fazer assim, dependendo do valor da compra, se o cara fechar, você consegue garantir o mesmo valor desse mês, no próximo mês, por exemplo, sem ter esse aumento. Eu garanto que a sua próxima compra vai ser no mesmo valor desse mês, por exemplo. Se tiver bastante estoque, você consegue fazer isso, Estoque pelo preço barato, né? Mas é, mas é uma ideia, é isso daí. É isso que a gente tem que pensar. Não é só bônus dar uma coisa, vou te dar a caneta, vou te dar o porta-caneta. Beleza, isso é uma coisa, mas o que mais que você pode pensar? Você tem um problema a mais aí, né? Que é a compliance, né? Então, dependendo do que você dá, você não pode. Por quê? Porque vai pessoalizar a questão, Você vai dar pro don, sei lá, pro compras, né? Você não vai poder fazer isso. Então, tem que ser uma coisa pra empresa, né? Então, tem um, pra, quando você vem numa pequena empresa, você dá uma coisa que o dono acaba, ah, legal, eu gostaria disso aí, então eu vou ficar. Mas, uma empresa grande, não, é mais difícil. Não, é mais, é, o contato nosso é mais com, com o departamento de compra do que, às vezes, a gente nem conhece, né? A pessoa. Isso, exatamente. Mas é uma coisa, pensa no, pensa no que esse departamento de compras quer, porque ele quer fazer bonito com o CFO. Então, é isso que você tem que me dar. O que que esse cara gostaria? Ele quer fazer bonito com o CFO. Agora, essa questão do, do garantir, tipo assim, ah, eu garantir o meu preço pra, vamos dizer, que ele deu a ideia, pra o mês que vem. Vamos dizer, o cimento, tipo assim, quando ele aumenta, ele aumenta um real. Aí, se tu garantir o preço, aí, tipo assim, entendeu? O lucro é tão pequeno que a gente não consegue. Tanto é que, às vezes, antes, tipo assim, eles compravam e ia retirando aos poucos. Hoje, eu não consigo mais fazer isso, porque o aumento tá tão grande que quando você vai planilhar, tipo assim, ah, o cliente comprou, vamos dizer, o cimento é 19, hoje tá 25, vamos dizer, né? Aí, nem essa questão da retira depois eu tô fazendo, que era uma modalidade que eu tinha, que hoje eu não consigo fazer, porque tá tão estável, né? A não ser que normalize, né? Ok. Bom, mas é isso, eu vou pensar na garantia. Eu vou, eu vou pensar sim, valeu, mas me ajudou bastante. Legal, então, é isso, pessoal, é isso. oferta é assim, quando eu crio algum produto, eu me dedico tanto tempo, tanto tempo à oferta quanto ao próprio produto, tá? Porque é a oferta que vende, criar uma oferta ruim não vende, não é o produto que vende, é a oferta que vende, e a oferta contém o produto, a oferta não é o produto, a oferta é tudo, é a configuração do produto, o que tá em torno do produto. Aí depois, lembra a diferença entre produto, oferta e copy, lá na página 30 e poucos aqui, você criou a oferta, agora, depois que você cria a oferta, você vai criar a copy, que é a maneira como você apresenta a oferta, é isso que faz a venda acontecer, e quando você cria uma oferta irresistível, matadora, incrível, cara, as vendas acontecem de uma maneira absurda, porque o cliente olha e fala, cara, só se eu fosse louco que eu não ia comprar esse negócio, não tem como, não comprar isso aqui, eu tenho que comprar isso aqui, olha isso, cara, tem isso, tem isso, tem mais isso, e tem a escassez, tem a garantia, é isso que constrói a oferta, dá pra você colocar mais coisas na oferta, na verdade, dá pra colocar na copy, porque você vai colocar benefício, prova social, autoridade, isso a gente vai ver mais pra frente, e outra coisa, a gente está construindo o dinheiro em camadas, então, por exemplo, na semana passada, você já cadastrou os clientes do CRM ao longo das semanas, se não cadastrou, continue cadastrando, porque isso é fundamental, e ali você já teve algumas visões, pô, peraí, cara, tem um grupo de clientes aqui que gasta 10 vezes mais do que o outro, pô, o que eu tenho que fazer pra ser cliente, como é que o atleta, então você já tem insights, agora, a gente já tem uma oferta pra você fazer pros clientes que você cadastrou no CRM, e aí, produto genérico, oferta específica, depois disso, mais camadas, dupla premiação, então você já vai aproveitar os clientes que você já tem, tudo de entrada, etc, 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 são camadas, a cada camada, a cada módulo, que é uma aula, uma aula, consultoria, aula, aqui, você vai ter um bloco de dinheiro, uma outra coisa, o seguinte, galera, eu vou falar de dinheiro aqui de uma maneira muito tranquila, sem mimimi, e sem pudores, vou falar a palavra dinheiro, e nem todo mundo tem uma relação boa com dinheiro, tem gente que cada vez que escuta a palavra dinheiro, dá um criminalismo, dá um arrepio, do tipo, nossa, você fala de dinheiro, dinheiro, imagina, só pensa em dinheiro, a frase só pensa em dinheiro, eu não penso só em dinheiro não, mas eu penso bastante, porque eu sou empresário, e eu tenho que pagar folha, e a minha folha não é pequena, então, a gente vai falar de dinheiro, cada aula dessa aqui, consultoria, consultoria de implementação, barra aula, que eu tenho que dar teoria também, é um bloquinho de dinheiro, não é isso, então, semana passada, a gente falou de público, CRM, números, onde que tem o dinheiro ali, é você ter insights de acordo com os números que você vê, por isso que eu falei, Fernando, você tem que levantar seus números, porque de repente a Fernanda pode levantar o número, e falou o seguinte, cara, peraí, aqui eu tenho 30% de conversão, aqui eu tenho 2, cara, o que eu estou fazendo com esse negócio aqui, vou ficar só aqui, então, esse tipo de coisa, quando você levanta os números, você coloca os números, não precisa ser uma planilha de Excel, mega, hiper, ultra, complexo, cara, faz que nem eu fiz, papel de pão, vai lá e desenha o negócio, coloca o número lá, quando você coloca aquele cenário, você já olha, peraí, aqui tem oportunidade, aqui eu estou gastando dinheiro todo, na hora, você já enxerga, na hora, na hora, então, já tem uma camadinha de dinheiro aqui, agora é oferta, oferta aumenta muito as suas vendas, mas não é pouco não, é muito, porque você vai mudar a maneira quando você vai oferecer, por exemplo, estou aqui olhando aqui a Jamila e o Danilo, cara, eu tive agência de marketing por 6 anos e meio, a minha oferta inicial era péssima, eu fui melhorando, eu nem chamava de oferta na época, só que, uma dada hora, eu estava vendendo pra caramba, com conversão altíssima, com ticket médio mensal alto, eu cobrava de 4 a 10 mil reais por mês, e vendia muito, a minha das convenções era tipo 50%, 60%, era muito alta, porque aí eu já tinha livro, eu já tinha depoimento, a minha oferta era muito melhor, vendia muito, a agência ficou legal, ficou pro tamanho, pra uma agência pequena, ela ficou no tamanho bacana, e, então, mas por quê? Porque eu melhorei a oferta, e, uma outra coisa, além da oferta, o que você vai fazer depois que você criar a oferta? Cara, você vai testar a oferta, testar a oferta não significa você apresentar a oferta pra todo mundo, significa que você vai fazer um grupo de controle, que são os clientes normais, que você já vende, da maneira que você vende, só que aí você vai pegar um outro grupo, que é o desafiante, vai pegar lá, sei lá, 10 quase clientes, e vai fazer essa oferta, e aí você vai falar o seguinte, pô, quando eu faço essa oferta, a minha taxa de conversão é 30%, quando eu não faço, é 5%, beleza, aí você pega aquilo que você apresentou e escala pra todo mundo, e aí você transforma aquilo num processo, você nunca faz mudanças bruscas numa empresa, nunca, todas as mudanças tem que ser lentas, graduais e seguras, lenta, graduais e seguras, pra alguns, significa mudar em um mês, pra outros, significa mudar em dois anos, mas não quer mudar em um dia, tá, então, mudanças lentas, graduais e seguras, significa você criar um grupo de controle, que são os teus clientes normais que você apresenta do mesmo jeito, e o outro, você apresenta a oferta que você criou, e aí você vai ajustando, a conversão ficou maior no grupo que você está apresentando a nova oferta, e escala pro restante, só que daí você faz o que? Você melhora um pouquinho mais a oferta, que ali se eu entregar o bônus tal, legal, o que você faz? Continua apresentando pros outros quase clientes, a oferta que você tinha criado, e a nova oferta você apresenta pro grupo, mede a taxa de conversão dos dois, deu, funcionou, escala pro restante, por que isso? Porque, pra maior parte das empresas aqui, não vai ser você que vai apresentar a oferta, vai ser a tua equipe, e se você ensina uma oferta pra equipe, a equipe aprende, apresenta, não funciona, aí você diz e ensina, não, vamos voltar ao que era, os caras ficam perdidos, por que, cara, só você fica 24 horas pensando no negócio, eles ficam 3, talvez 5, vai, por que? Porque eles tem a vida deles, eles tem que pensar nos problemas da vida deles, então você vai apresentar a oferta pra um grupo, você vai treinar um cara, você mesmo vai apresentar, funcionou, aí você vai falar o seguinte, pessoal, a gente testou um negócio ali pra meia dúzia de clientes, e tá dando muito certo, ali a gente tá vendendo 30%, aqui a gente tá vendendo 5%, então eu vou treinar vocês pra que vocês apresentem a oferta que a gente testou naquele grupinho e funcionou pra caramba, aí sim você ensina pra eles, um negócio que já funcionou, por isso que numa empresa as mudanças são lentas, graduais e seguras, e você só coloca pra empresa inteira depois que você testou pelo menos com um grupo, ou então que você validou com os seus gestores. Tchau.